Caio, bebê! Mamãe me ajuda, minha cabeça tá doendo Quando peguei a bola, acabei batendo Deixa a mamãe ver o seu machucado Tenha cuidado Querei, mãe, obrigado! Mamãe me ajuda, estou machucada Bate minha perna quando caí da escada Elie, estou indo com uma comanda Não seja descuidada Não serei mãe, obrigada! Mamãe me ajuda, eu caí lá fora Machuquei meu joelho jogando Calma, Jack, estou indo na hora Atenção agora Obrigado, doutora O estar quente Queimei minha mão Derramei meu café E dói de montão Calma, mamãe Seus filhos te ajudam Com um coração Obrigada, que bom Pobre neném Ele está doente Ele está doente Ficou com dor E a mamãe também sente Agora é hora de descansar E logo o Hugo vai melhorar Pobre neném Ele está doente Está com febre A mamãe também sente A coelhinha A coelhinha vai te ajudar A coelhinha vai te ajudar E logo, logo vai melhorar Pobre neném Ele está doente E está com dor E o papai também sente Trouxe um xarope Pra você tomar E logo, logo vai melhorar Olha o neném Ele acordou Todos sentiram Que ele melhorou Lembre-se sempre Que algo acontecer Sua família Vai cuidar bem De você Toma Me ajude, por favor, meus dentes, Dona, é um morro Eu não sei qual é o problema Abre a boca, vamos olhar Já sei o que aconteceu, não esqueça a escova Tome, tome um remedinho e você vai ficar boa Doutor, me ajude, por favor, estou com dor na barriguinha Venha, venha se deitar, eu vou te escutar Lave as mãos antes de comer e não coma besteira Tome, tome um remedinho logo, você vai ficar bom Algo me mordeu, doutor, me ajude, por favor, está coçando Ai, 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 não pode assim, mamãe Vou passar uma pomada e não vai coçar mais Vamos passar um repelente aqui, um curativo Tem um cão me perseguindo Eu vi, ele estava ouvindo Oh não, papai desmaiou Ele está deitado no chão Vou ter que massagear Um, dois, três, quatro, cinco Olha, ele acordou Bebê, eu estou vivo Obrigado, doutor bebê, você é incrível Mamãe me ajuda, minha cabeça está doendo Quando peguei a bola, acabei batendo Deixa a mamãe ver o seu machucado Tenha cuidado Querei, mãe, obrigado Mamãe me ajuda, estou machucada Já bati minha perna Quando caí da escada Ele, estou indo com uma pomada Não seja descuidada Não serei mãe, obrigada Mamãe me ajuda, eu caí lá fora Machuquei meu joelho jogando bola Calma, Jack, estou indo na hora Atenção agora Obrigado, doutora Oi, está quente Queimei minha mão Derramei meu café E dói de mortão Calma, mamãe Seus filhos te ajudam Com um coração Obrigada, que bom Eu sou filhos te ajudam 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 Eu sou filhos te ajudam